Queremos chamar a sua atenção para uma barbaridade, mais uma besteira anunciada pelo presidente Lula. De novo, é só deixar ele com um microfone na mão para falar à vontade, que vai dar coisa errada. Em um evento na Bahia, mais especificamente no Teatro Castro Alves, em Salvador, o presidente assinou a regulamentação da Lei Paulo Gustavo, que tinha sido criada em 2022 para ajudar os artistas durante as dificuldades da pandemia de Covid-19. Ao invés de esquecer o palanque, Lula fez exatamente o contrário, trazendo para a ordem do dia o seu maior calo no sapato, Jair Bolsonaro. Ele não pode ver uma plateia reunida que faz logo questão de lembrar que o ex-presidente existe. Ao mencionar as vítimas da Covid, Lula tentou faturar algum bônus político, fazendo o que ele mesmo disse em inúmeras entrevistas, exagerar nas cifras para criar uma narrativa fantasiosa em seu favor. Em outras palavras, mentiu. Veja. É como se tivesse passado um furacão nesse país e tivesse destruído. Ou seja, só para a gente ter ideia da desgraça que esse país foi submetido, dos 700 milhões de brasileiros que morreram da Covid, 300 milhões morreram por culpa de um governo negacionista que não tem a menor sensibilidade de respeitar a ciência, a medicina e respeitar o povo que precisava tomar vacina. Espera aí, você ouviu bem? Ele disse 700 milhões de brasileiros que pegaram a Covid e que 300 milhões morreram por falta de vacina, por causa de um governo negacionista. Você ouviu? Estamos assustados? Não sabíamos disso? O Brasil só tem 214 milhões de habitantes. Nas palavras do presidente, estamos todos mortos. E não sabíamos. E ainda tem mais 100 milhões de brasileiros que nem nasceram e já estão mortos. Aí fecha a conta dele de 300 milhões. Quero dizer-lhe, meu amigo, você que ainda não se deu conta, que você está no purgatório, ouvindo o presidente falar desse jeito. Só esperando pela purificação para passar a salvação e entrar no paraíso. Que beleza. Você morreu e não sabia, né? Parabéns, presidente, por avisar a nação. Lula fala desse jeito para passar a impressão de situação grave, de extremismo, e ganhar bônus político, se mostrando como o paladino da verdade. Mas agora, falando sério, é isso que ele faz sempre. E ele mesmo já disse em inúmeras entrevistas que exagera nos números porque ninguém vai lá para conferir. Basta pesquisar na internet para ver. Lula gosta de extrapolar nos números porque acredita mesmo que ninguém vai checar. Não checava antes, quando havia apenas as TVs abertas e o governo controlava as informações com repasse de verbas publicitárias. Agora não. Hoje a realidade é diferente e o mandatário ainda não se deu conta. E por isso querem controlar o que pode e o que não pode ser dito nas mídias sociais, para evitar que coisas absurdas como essa cheguem aos ouvidos dos cidadãos de bem. Ninguém nem aplaudiu porque percebeu a malandragem, a bobagem. Ninguém nem aplaudiu porque percebeu a malandragem, a malandragem, a malandragem, a malandragem, a malandragem.